O futebol é um sonho de muitos e transforma vidas. É de campos como este que saem grandes jogadores. Marabá cedia a segunda Copa Alicerce, que tem grandes representatividades nas categorias. Segunda Copa Alicerce, Marquinhos Marabá como organizador. Uma competição de nível altíssimo. Ele está de parabéns. Muitas equipes fortes, equipes competitivas. E a gente está na luta aí, vamos ver. A gente está esperando o nosso sub-10 para ver se a gente classifica ou não. Você está com a equipe aqui então? Estamos com a equipe e com chance de classificação na categoria sub-10. A nossa equipe conversou com um dos participantes do campeonato, que já sai em disparada, rumo à vitória. Estou aqui com o Lucas Henrique. E aí Lucas, conta pra gente um pouco da tua história, cara. Tu está representando que time hoje? Eu estou representando o Clube da Bola, daqui de Marabá mesmo. Na categoria sub-13, a gente veio aqui para ser campeão. Já estamos classificados para as quartas de finais, graças a Deus. E que vamos para o título. Vocês aí estão nesse processo também de dedicação para fazer o melhor pelo time. Aham, temos esse processo de dedicação e ajudar sempre o time. Uma união do Clube da Bola em si. União do time todo. Preparo os físicos e jogada na bola. Essas têm sido algumas das táticas utilizadas pelas escolinhas aqui em Marabá e Brasil afora. Isso tem servido também para disseminar ainda mais o esporte dentro do município, que vem ganhando força. É o resultado deste campeonato. Este mesário ressalta o engajamento que o campeonato vem atingindo em toda a sua totalidade, atraindo outros municípios e escolinhas de futebol, fomentando o meio futebolístico nortista. É um campeonato bem organizado, os hábitos tudo certinho, tranquilo, trabalhando certinho. E aqui, desse campeonato, pode sair um pessoal, um jogador para jogar nos grandes clubes brasileiros. Está sendo bem organizado. Está vindo o time de Belém, Imperatriz, Maranhão. Da região aqui está vindo vários clubes e até agora está tudo correndo bem. Hoje é o segundo dia já. Isso tem servido também para fortificar ainda mais o esporte na cidade. Com certeza. Isso aí, os pais dos alunos que estão vendo um campeonato desse, eles ficam mais felizes ainda de ter um campeonato desse, para colocar os seus filhos que ainda não jogaram, para realizar o sonho de jogar nas escolinhas aqui de Marabó.